Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível, compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato, com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Oi, 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 que bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo um pouco diferente Que eu tô aqui com o Ali pra testar, será que o Fidget Spinner dá sorte no Skywars aqui, Ali? Será que? Eu não sei, velho, Fidget Spinner dá view, isso a gente já sabe, vai dar view, né? Pelo menos dá, agora eu não sei se dá sorte, mano Então a gente vai testar hoje aí, mano, e bora lá então, mas antes passa no canal do Ali, que é o primeiro link da descrição É um canal muito zica e é nóis Então bora, aí, você está pronto, meu amiguinho? Eu estou pronto para fazer views Mano, agora a gente tá com o Fidget Spinner, a gente tá com dois profissionais, a gente não pode perder Mano, vamos lá, velho, só faltava a moeba, mano Se a gente, ó, olha aqui, tá parecendo uma moeba Aí, eu já refei o Fidget Spinner e era a moeba, velho É isso tudo que a gente precisa, visualizações, visualizações Visualizações, visualizações, visualizações Eu já tô vendo subindo, velho, eu já tô vendo subindo a visualização Tá vendo, subindo? Eu tô vendo, mano, eu tô vendo Eu tô muito mais vendo, eu tenho um Fidget Spinner de ouro, eu adoro ouro, igual o Venom Ah, mano, aí sim, velho Dito, Venom, cabeçuda Aqui, deixa eu só botar aqui minha armadura aqui, velho, já tô indo pra aí Calma, nossa, pulou um porco ali, mano Mas que isso, mas que criátil, mano Calma, calma, gente, isso aqui na calma, mas na concentração, ó Agora a gente vai conseguir ganhar Uh, olha aqui, chegou um Nossa, só dei dois tapinhas Mas, nossa Fidget Spinner aí pra você, pega aí Opa, Fidget Spinner de Dima? É, amigo, esse Fidget Spinner dá muita view Muito mais view do que normal Muito mais view, velho Porque ele é de diamante, né, velho O Fidget Spinner é de diamante, que você é louco Ui Mata Não, ele não vai, não Matei ele Aê Aí, boa Ó, tem outro lá em cima Uma calça e um peitoral de Dima, velho Nossa, eu tô muito bem Aí Boa Não Eita, priu Salve aí Pocaria Não Ele me jogou pra fora, velho Que triste Mas tá bom, tá bom Tô te vendo Me expect Estou te expectando, mano Vai lá, faça views, mano Faça views Vou fazer views, eu prometo Mostre pra o que que você veio, velho Nossa, calma Que esse cara Eu tenho medo de ficar nesses pulindinhos aqui Dá um leve cagacinho Ok, né Não é muito confiável Meu Deus, esse bagulho fica me puxando pra ti, dá uma agonia, mano E aí, galera Cheguei Fala aí, galerinha Vai lá, vai lá, vai lá, joga pra fora Matei dois Nossa, mano Calma que eu tô Tu tava com nada de vida, velho Como é que tu fez isso? Eu sou frenético Cadê, cadê, cadê Dois, velho Sem vida Tu é louco, moleque Cadê Eu preciso Não tenho vida Não tenho regeneração Não tenho nada Eu só tenho velocidade A velocidade me dá velocidade Não Meu Deus Tem dois caras ali Opa Dei uma flechadinha Opa, já tem outro por trás Já tem outro por trás ali Acabando com um deles Boa, boa, cara Agora é você, cara Aê, vai, 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 vai Você matou todos eles Você precisa não perder Mata eles Troca a vida dele Tá vindo outro Tá vindo outro Os dois tão espancando Ah, eu vou morrer de dano de fogo Não vou morrer, não Só salvo Calma, cadê eles? Olha o que eu vou fazer Atrás, atrás, atrás Hoje não Opa Ele morreu Ele morreu Ele morreu de queda Mentira que tem um cara aqui Traz, atrás Mentira que tem um cara aqui Mentira que tem um cara aqui Mentira que tem um cara aqui Ali É verdade, é verdade Ele tá atrás, ele tá atrás ainda Ele tá aqui, ele tá me observando, Ali Ele é o último Ele é o último? Atrás, atrás Vai, velho Vem, vai Não Ó, esse mapa aqui eu sou bom Ah, beleza Eu vou pegar o kit Beleza Aí sim Pegar o kit Respira que vai dar boa Pode confiar Vai lá Vai lá Vai lá Eu vou seguir Eu tô pegando coisa aqui Eu tenho um arco pra ti aqui Tem cara vindo aqui Nossa, velho Matei os dois Tá prela Matei outro Mas você é muito bom Meu Deus do céu Tem mais um aqui Uh, moleque Vem pra cá, Ali Ali Ai, meu Deus Eu caí Tô voltando, tô voltando Matei todo mundo Tô chegando Eu matei cinco pessoas já Meu Deus Mas nem começou direito ainda Caraca Matei mais que a dengue hemorragica, moleque Me segura Vem pra cá Eu matei o cara Matei o cara na flechada Vem pra cá, ali Vem pra cá Ai, ali Vem longo Tô indo, tô indo Fiz de bloco Bloco I need block I need healing Eu não tenho bloco Ai, meu Deus do céu Peguei bloco Peguei nadicas De nadicas, mano Peguei sharpness No meu hand spinner Beleza Mano, eu tava sem armadura até agora Preciso de um peitoral, velho Peitoral ia ser muito bom Vem, 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 vem Vem Vai, 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 vai Calma, calma Tem dois caras ali Tinha negro aqui Tinha negro aqui Tinha dois negro aqui Então, mas os caras ali É aqueles que tão ali É, tem dois ali e um ali embaixo Vou ficar entretendo eles aí Ficou entretendo Espero o gol refilar aqui E a gente ganha Dois minutos, velho Nossa, não vai Tem esses dois? Tem esses dois e um caralho da outra ilha Ai, ai Maldando Sai daí Sai daí Sai daí que tá mal dando Deixa eu dar uma vinda pra cá Porque, né Estão dando dano Demais, né, querido Estamos daqui Vai te fazer bem Opa, muito obrigado Algum deles deu atp Ele tá aqui, ele tá aqui Que isso? Era os dois que tinham dado atp Eu foquei no que tava na minha frente E o outro atrás, mano Ai, que maravilha Olha o que eu fiz Eu consegui escapar Mas não fui Vai que você consegue, fake Você é incrível nesse games, velho O que são duas pessoas Se você já matou cinco São bastante Eita, mas já, meu Mas já, velho Mas já A parada de ter rank youtuber aqui Que os cara foca demais Eita, mas que que é isso? Olha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai Ó, a gente tem que tomar cuidado, velho Tem muito cara aqui Eu vim pra cá Vai, peitoral de dima Nossa Peitoralzaço Aqui tem uns itens também Ai, meu Deus Tirei a sorte Ô, louco Mas os caras tão dropando tudo aqui Beleza Achei arco com power 1 Boa, mano A flechada Flechada no joelho Ô, tem 64 flechas aqui Boa Toma cuidado aí, velho Essas aqui a gente tem que ganhar Tem que ser a play Não, é essa que vai Essa aqui a gente tá onando no meio aqui Eu tô olhando tuas costas aqui sempre Garantindo que ninguém vai te acertar por trás Tá, eu vou fazer uma tática aqui Vou matar um cara Deixa eu ver se não vai ter ninguém aqui no meio Vou matar um cara daqui Tá ok Tô guardando o meio Tem gente vindo aqui no meio, eu acho Não, não tem não Ferrou Eita Era na ilha que eu tava Mas você tá vivo ainda Então Meu Deus, eu tenho je... Não, não tenho Eu ia dizer que eu tinha regeneração Mas eu não tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Mas eu não preciso Estou full life O problema vem se eu voltar pra aí, velho Os caras vão me tacar flecha Tenho certeza Deixa eu ver aqui se não tem ninguém aqui por pé Só falta um, só falta um Só falta um, só falta um No meio aqui tá de boa, velho Só falta um, só falta um Se eu morrer tu ganha Só falta um? Só Ele tá aqui, ele tá aqui Mateu Nossa, eu taquei poison em mim mesmo Sacrifiqueu Ele tá fudindo Eu vou te ajudar a sacrificar ele Não Eu que me sacrifiquei Eu me sacrifiquei Ah, filho, também tem, idiota Ai, cara Vai lá, vai lá Vai que essa tu ganha Vai, vai Não Ele vai correr Ah não Ah não Ah não Boa, rapaz Era disso que eu estava falando Cadê o fake, cara É isso aí Esse aqui é o fake Eu sou o fake Você que é o fake, rapaz Eu sou ele mesmo Então galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa teu like aí se você gostou Passa lá no canal do Ali Como eu disse já no início Ali, diga suas palavras de finalização As minhas palavras de finalização São minhas palavras de finalização Muito obrigado por você que assistiu o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal do fake Se inscreve se você não é inscrito no canal do fake Se inscreve rápido agora Se inscreve no canal do fake Vai lá e se inscreve nos canais Se inscreve nos canais Se inscreve muito Se inscreve e dá like no vídeo Dá like porque é fidget spinner Fidget spinner e é isso aí É nóis, valeu, falou e tchau galera